Música 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 Ei você meu concorrente, eu quero mais é que você se cuide Música Pare e pense um pouco mais, e violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mal, vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mal, vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom, o festival é um jogo de emoção Galera do Morro em Gogó de São João, barreira de rocha virando é sangue bom Morro, trânsito, coqueiro e o escadão Honório, Guadalupe e a varão Sangue, areia, Santa Cruz e São João São Carlos, Santa Marta e a abolição Santa Maria, São José e São Mateus Cidade alta e cidade de Deus Passa para a terra e pense na união Seja um funkeiro ou puro, um ser humano bom O mundo precisa de compreensão De diga-se a paz e violência não Briga pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a panqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom Não adianta reclamar Pois zona é outro patamar A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor O baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Fazendo de tudo para a briga acabar Levando vocês ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam um toque de gratidão A quem não respeita a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar DJ, 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 DJ O Guiú que terror, filha do governador O Guiú que terror, filha do governador O Guiú que terror, filha do governador Esse é o verdadeiro funk da antiga Mais uma dos MCs Jack Giggle Eu tive um sonho, se liga, eu vou te contar Onde o funk da antiga tava pra voltar O Guiú, o Guiú da ilha vai organizar Uma viagem no tempo, venha embarcar Não se preocupa, vem para o meu baile Não tem neurose, não tem corredor Passar um filme na mente, é só emoção Manda um passinho no salão, nosso funk voltou Banque antigo Vem pro meu baile Aqui não tem corredor Sou do Guiú, virha do governador Vem pro meu baile Aqui não tem corredor Sou Buggyug, ilha do governador Já convoquei policia, cacamuri, playboy Mandei uns abrir pros manos lá de Niterói Bonde guerreiro, roteiro, amor cachambi O terremoto vai vir, é o bonde da Gatim Spring Love, é o Iraque, já conseguiu Cidade alta, macaco e genovô Bonde do Hulk, a Nova Holanda já fechou Bonde da ilha se uniu e não vai ter caô Sucesso é sucesso! Coisona! 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 Vem pro meu baile, aqui não tem corredor Sou Buggyug, ilha do governador Vem pro meu baile, aqui não tem corredor Sou Buggyug, ilha do governador Esse é o verdadeiro funk da antiga Mais uma dos MCs, Jack Ligo Coisona! 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 A nova corrente é ruim de arrebetar A nova corrente é ruim de arrebetar Estava imaginando uma forma de expressar O que eu estou sentindo, não sei Se é amor ou se é ódio Vendo os parceiros do baile se agredindo Será que é preciso provar Que todos são valentes, mas não sabem amar Mostrando a pura realidade Te chamo meu amigo pra formar com a melhor Sou nova aurora, vem trazendo a amizade A paz, a liberdade, o bode A nova corrente é ruim de arrebetar Mixagem, mixagem, mixagem O baile é sinistro, você já pode ver DJ, 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 DJ A nova corrente é ruim de arrebetar Xuxa, xuxa, xuxa O baile é sinistro, você já pode ver Sem esquecer dos nossos companheiros Que passaram da vida para o pensamento Por causa de tumultos e briga Lembramos dos amigos com sincera tristeza Será que é preciso haver morte Para quem entenda o valor de viver Será tão bonito esse dia Ver todos juntos não valia a sua Sonoma aurora A nova corrente é ruim de arrebetar O baile é sinistro, você já pode ver A nova corrente é ruim de arrebetar O baile é sinistro, você já pode ver Vê, só o bando é sinistro, você já pode ver O baile é sinistro e sueté Féu, sério Jou, sério E a tona alta e o lixão São o contexto da antiga São tratadores com renomão Cão chassum A nova corrente é ruim de arrebentar Praça no Bororo, o terror é baixada Oba, Alex, ministro, você já pode ver A nova corrente é ruim de arrebentar Praça no Bororo, o terror é baixada Oba, Alex, ministro, você já pode ver Pertence a nós, os amigos, é você Praça no Bororo, o rap é campeão É cura disposição Praça no Bororo, o rap é campeão É cura disposição Com a marca do M, o alto-valante Vai ser os próximos mil anos O seu alto-valante Alô, caguei, solta o Hassan que é a Vera Ataque terrorista invadido de HK Caiou a Bitaipu, o bonde do BCA Ataque terrorista invadido de HK Caiou a Bitaipu, o bonde do BCA O bonde tá na moral Asfalto do Caiou a Bitaipu, o Belegal Sacode a Baixada, dominou geral É o bonde do SCA, Sandroide, curte do festival De bulão, de bulão O bonde tá na moral Asfalto do Caiou a Bitaipu, o Belegal Sacode a Baixada, dominou geral É o bonde do SCA, Sandroide, curte do festival Estou aqui e quero te dizer Que a nossa nação precisa melhorar Quanta maldade e desunião E a discriminação que não dá pra aguentar Mas as crianças sofrem de montão Sem a educação ficam abandonadas Famílias pobres não tem seu lazer E com muita tristeza estão desabrigadas O bonde tá na moral Asfalto do Caiou a Bitaipu, o Belegal Sacode a Baixada, dominou geral Com o bolo do SCA, Sandroide, curte do festival De bulão, de bulão O bonde tá na moral Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem som Então eu queria um fogão Quando eu ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um bujão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Mixagem É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Oferecimento Mea Audio Amplificadores E Milênio Alto Falante Pra nós da favela o movimento funk É um meio de sobreviver É a arte, é a cultura, gerando emprego É o nosso lazer Desviando vários jovens da marginalidade Revelando novos talentos, dando outra identidade Entre o descaso e o desemprego Surgem DJs e MCs Oportunidade que o funk nos dá E meio a crise que assola o país É por esse lado que as autoridades Deveriam ver O funk que gera oportunidade Mas não se ignoram nem querem saber Alô, alô, autoridade Competente Na favela não temos oportunidade O funk é que fortalece a gente Alô, alô, autoridade Competente Na favela não temos oportunidade O funk é que fortalece a gente Pra nós da favela o movimento funk É um meio de sobreviver É a arte, é a cultura, gerando emprego É o nosso lazer Desviando vários jovens da marginalidade Revelando novos talentos, dando outra identidade Entre o descaso e o desemprego Surgem DJs e MCs Oportunidade que o funk nos dá E meio a crise que assola o país É por esse lado que as autoridades Deveriam ver O funk que gera oportunidade Mas não se ignoram nem querem saber Alô, alô, autoridade Competente Na favela não temos oportunidade O funk é que fortalece a gente Alô, alô, autoridade Competente Na favela não temos oportunidade O funk é que fortalece a gente Tá brabo Tá brabo É em Deus DJ Vem comigo Vem comigo Vai Ô Silvia Geraldo Mixagens 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 O marimundo mordeu Mas a mamã da base 5 Vem que vou cantar Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tem samba, festas pra se divertir Porque no meu rio vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso rio tem gente que treme É gente que é gente, mas não é gente como a gente Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus Me disseram que o rio tá em clima de guerra Se a violência morre, a gente bebe o pé Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba, da fazenda, salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba, da fazenda, salgueiro Eu vou pedir agora a liberdade de união Pra zoar nesse bonde, nessa situação Somos os jovens que lutamos pela paz Com muita fé em Deus, violência jamais Quem quiser amigo, siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo, nós somos bem-vindo E qualquer dos bailes que estamos indo Seja no bonde ou seja no trem A emoção se explodiu, no tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro Morro da chumba, da fazenda, salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba, da fazenda, salgueiro Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba, da fazenda, salgueiro Mas vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando rocha coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassada a favela Menino de Deus, lindo parque mutuá Coruja, porto velho, torcida jovem flá Galera, a responsa que não dorme no ponto É o galo branco, a roto marimbondo Vem chegando no baile com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Se está com medo, tá time de correr É isso, e assim comigo, ó É do curral, cavalo E dá pra ter, ó, estou aqui para mostrar É do curral, cavalo E assim, ó Olê, olá Salgueiro vem com piraria E eu quero ver a bola Sacudir a massa Por quê? Então Com o salgueiro força e piraria Mas já cansado de esperar E de nada adiantar Pelos nossos governantes Quanta fome eu vou lutar Sei que a luta é de morte Eu vou precisar de sorte Pra vencer essa guerra E acabar com essas mortes Dessa onda Oferecimento Mé Audio Amplificadores E Milênio Alto Falantes Ele tem bom coração É amigo dessa nação Por isso eu vou chamar Há sete anos atrás Quando tudo começou Uma doença em pé Já o Betinho constatou Mas esse homem é forte Ele tem sorte Esse vírus é maldito Já o... Foi não a morte instantânea Mas sim a morte E o Betinho ainda tem força Pra lutar com a consciência Esse homem é capaz De lutar por algo a mais Por isso foi visitado Mas eu parei Parei Espinho que machuca Espeta quanto dói Capulha Só tem playboy Demorou Demorou Estava no baile Curtindo na moral Do trem Eu avistei Eu avistei O famoso homem mau Gritaram bem alto Esse é o bonde do terror Olha quem tava puxando Era hoje aqui matador Apertei a mão dele E ele disse É muita onda Manda um beijo E um abraço Com as gata da nova Holanda Pare com a brigar Vamos nessa que é demais Vamos lá puxar o bonde gritando É Rubem Vaz Sucesso é sucesso Coisa que deu de cara Com o famoso homem mau Apertaram-se as mãos Coisa que é muito esquisito Bateu palmas As galera Acharam muito bonito Valeu meu garotão Cara se não existia Obrigado Senhor Jack Eu sou o MC Elia O baile tava animado E ninguém tava de bobeira De repente apareceu O sinistro Jolly Peneira Não fiquem preocupado Que eu estou procurando Aquele bonde responsa Que todos estão falando Aquele bonde responsa Que não tem contradição Galera do Cacuia E o bonde do Casarão Aquele bonde responsa Que só pensa em divertir Vinere, Tony, Garcia E também esteve Seguimos Seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a ZZ e a Kelso O bonde fica seguro Seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a Zezé e a Kels O bonde fica seguro Não mando apologia Só quero que tu me entende Eu falo é da Zezé Onde a chapa é quente O baile é pura emoção O bonde abençoadão Se for extraviador Consideramos de alemão Na Kelsus ele brotar Querendo atormentar Sangue corrido nas veias Os morador vão fechar Tô te fazendo um convite É muito especial Chegando com a Zezé Você, meu visual Trazendo sua galera Nos precoínas de El Seguridade abessa Na Kelsus é só fiel Tô alto pertinho do céu A TV eu lembro do passado Com os amigos varedel Com os amigos que não Podem mais compartilhar O amigo de Nerval Se for e não vai voltar Seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a Zezé e com a Kelsus O bonde fica seguro Seguimos até no escuro Derrubamos qualquer muro Com a Zezé e com a Kelsus Galera Galera Vamos lá 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 Vai ganhar a nova campina Não é qualquer um que aceita Tito compa aqui paulista Esse bonde nos respeita Nosso bonde tem moral Nós chegamos destruindo Pra gente acabar com tudo Na montagem violino Mixagem Você é tão linda Cheia de charme DJ Vem me amar Vem me amar Vem me amar O que vai ser se você me deixar Xuxa 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 Vem me amar Vem me amar Te esquecer não consigo Porque te amei demais Alô, nova campina Paqui paulista Não posso imaginar essa separação Sei que vou sofrer O nosso amor está solto no ar É tão forte que me encanta Eu serei sempre seu Meu amor Adoro sentir todo seu calor Quando você ligou Vem me amar Eu joguei tudo para o ar Você me encantou Vem me amar Agora vivo pra te amar Oh meu bem Jules Filiers Jules Filiers Vai, vai, vai Você é tão linda Cheia de charme Vem, 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 vem me amar O que vai ser se você me deixar? Vem, 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 vem me amar Te esquecer não consigo porque te amei demais Vem, 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 vem me amar Não posso imaginar essa separação Sei que vou sofrer O nosso amor está solto no ar É tão forte que me encanta Eu serei sempre seu, meu amor Adoro sentir todo o seu calor Quando você ligou, vem me amar Eu joguei tudo para o ar Você me encantou Agora vivo para te amar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nova Campina Parque Paulista É, é a massacre, amigo É disposição Nova Campina Vem varrendo os alemão É massacre, é mil É disposição Parque Paulista Vem varrendo os alemão É assim vai Na 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 We're just get up We're just jamais We're just coming Vem varrendo os alemão Quero quebrar, vamos invadir Cimarãe, vai, 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 vai Bota pra correr, expulsar o lado do ar Parque Paulista, nova campina Bota pra correr, expulsar o lado do ar Parque Paulista, nova campina Maior mulão é gente, vocês tem que respeitar ABC, nova campina e o parque paulista Tudo se combina, o invés de uma chacina Tudo se combina, o bonde nova campina Ué, 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 ué Tá, 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 tá Voltou a descer Nova Campina e o Parque Paulista. Quero ouvir, vamos lá, Geraldo. Mixagem, 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 mixagem. We're getting delivered, so they're running. We're getting delivered, so they're running. In my, in my, in my high. We're getting my sad adição, so high. In my, in my, in my high. We're getting delivered, so they're running. In my, in my, in my high. We're getting delivered, so they're running. We're getting delivered, so they're running. Oh, 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 oh. Man, two, three are the sun in my high. Went to the three are the love so far. We're still alive and alone. Nova Campina! I'm going, going till we see. In my, in my high. Mike, 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 going, going till we see. Demorou, demorou, dete, demorou, demorou. Demorou, demorou, dete, demorou, demorou. Demorou, demorou, dete, demorou. Mais a valor. Eu quero ver. Você é que é choque, assim dizer. Demorou, demorou, dete, demorou, demorou. Eu sou feliz, feliz. Pra que brigar? Eu sou de paz, quero dançar, cantar. Eu quero ver. Você é que é choque, assim dizer. Demorou, demorou, dete, demorou, demorou. Eu sou feliz, feliz. Pra que brigar? Eu sou de paz, quero dançar, cantar. Alô galera, ai como é bom, poder cantar de todo o coração O novo ritmo é, vamos mostrar, dançar é bom, basta você tentar Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar, eu sou de paz Quero dançar, cantar, eu quero ver, eu sou de paz Coisona, coisona, coisona Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar, eu sou de paz Quero dançar, cantar, eu vou dançar Venha meu bem, a dançado vai e vem Eu vou pular, o canguru, bater a bundinha com qualquer um Eu vou dançar, a dança da cabeça Alô galera, dança e não se esqueça Eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar, eu sou de paz Quero dançar, cantar, eu quero ver, você que é choque assim dizer Demorou, 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 demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar, eu sou de paz Quero dançar, cantar, nesse balanço vou me acabar O fã que foi feito pra você dançar Se divertir, nunca morar Se divertir, nunca que brigar Amigo, deixe a paz deitar Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo pra cada dia que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho ou ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse As gatinhas do aliado, eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Whatever you love, to love you, to love you Whatever you love, to love you, to love you Vai! Cantando de um jeito meio diferente Falando de amor quando a gente sente Mostrando pro mundo meu jeito de amar Pensa que é eterno e não vai acabar É muito bonito quando ela me chama Me olha nos olhos e diz que me ama Me abraça tão forte pra me provocar Faz um beijo gostoso antes dela deitar E quando ela tenta o tempo inteiro Rolando uma cama caiu pra dizer Você pode ser o jeito cruel de me dar Eu peço distância, ela não quer parar Assim deve ser um casal bem casado Dá um olho na dor sempre do meu lado Eu não sou casado, mas amo demais Alguém que hoje em dia não me ama mais vai Buta qualquer coisa que eu amo Pra qualquer coisa que eu amo Mas ao tanto mais rápido Não importa, eu só penso, 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 penso O nada me importa, não consigo te esquecer Perdi você e agora, o que posso fazer pra ter Você é solidão, sufocar, perdi você e agora Andra vendo pra sempre, nada me importa Eu só penso em você, vê se você volta Não consigo te esquecer, passo, passo, passo o dia inteiro Esperando pra te ver, tudo que tenho nessa vida É você Porque você tem que morar Oferecimento Mé Audio Amplificadores e Milênio Alto-Falantes Esperando Venha, venha Venha, venha Venha comigo agora Venha, mas me deixe mais Porque eu Nada, nada me importa, eu só penso, 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 penso Ver se você volta Não, 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 passo o dia inteiro Esperando pra te ver, tudo que tenho nessa vida É você Veja o饦obra Que nada, não, 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 não Your plea Eu quero te beijar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do Vale Eu vou te beijar, te abraçar, minha vida inteira te amar Eu te vi dançar e de cara me apaixonei Você me olhou pra provocar, rebolou até o chão Eu então, com a mão acenei pra você e pedi dois minutos da sua atenção só para lhe dizer Quero namorar você, rainha do vale Eu quero te beijar, te abraçar, minha vida inteira Ei, você meu concorrente, eu quero mais do que você, se cuide Corte, curte, curte, dança, 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 namora, namorá, 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 pode soltar DJ Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer a coisa mudar Curtir, dançar, namorar Vamos lá, vamos lá Nos baile tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor, o baile é feliz A Rosinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rosinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Santa Mã, Santa Mã, Santa Mã Santa Mã, Santa Mã, Santa Mã Alô, alô, alô Deixa de caô É, pois se liguei outra vez, valor chegou Alô, alô, alô Deixa de caô É, novamente pedindo paz e amor Pare e pense, diga violência não Muitos querem isso, mas não adianta não Eu sou insistente Eu sou insistente e sempre vou falar Alô, 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 alô Alô, alô, alô Deixa de caô É, novamente pedindo paz e amor Dançado, 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 cachorro Dançado, 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 cachorro Opa Opa, opa Le, 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 ô Somos do funk com satisfação Pois venha pra Rocinha se você for sangue bom Rocinha é bom lugar Eu posso afirmar Se tu subir no morro você logo vai gostar Faça isso mesmo, não sacanhe não Quando você soube vão apertar a sua mão Tem gente que soube eu e não teve desinfeição Opa, opa, opa Le, 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 ô Somos do funk com satisfação Pois venha pra Rocinha se você for sangue bom Mixagem, mixagem, mixagem Companhia tá aqui, proteção geral Jardim Gramaz, borde do mal Quero ouvir, vamos lá Companhia tá aqui, proteção geral Jardim, jardim Gramaz, borde do mal É isso aí, tripão Vamos ver quem pode mais Opa, oba, oba Só curtimos a ZZ Porque o resto eu não vou nem responder Vem com o Jardim Gramaz Borde de disposição Para curtir o baile do Pavo Nenção É, nossa galera unida vem aqui para mostrar Que viemos de Caxias pra encantar esse lugar Somos do Jardim Gramaz Que é 100% lá estamos cantando pra mostrar para vocês Campeão do Pavo Nenção Campeão do Pavo Nenção Se atornaram pra falar A gente aqui dentro, é por isso meus amigos, não adianta correr Somos do Jardim Gramacho, ele vai pegar você, vamo lá Oba, 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 só curtimos a ZZ Porque o resto eu não vou nem responder Jardim Gramacho, onde de disposição para curtir o bari do Pavo Nessão É, e essas galeras vem zoar aqui com a gente Fazendo a união, galeras do Pavo Ness Lá do ar é uma parede que só tem disposição Quando vem pro Pavo Ness, arrebenta coração E essa gatinha que enlouquece os banqueiros Vieram dos quatro cantos do meu Rio de Janeiro Se você não acredita, eu te convido pra viver Tu vai ver tanta mulher que vai até enlouquecer Aos banqueiros só peço muita paz e união Então vamos cantar esse refrão Canta então, vamo lá Oba, 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 só curtimos a ZZ Porque o resto eu não vou nem responder Jardim Gramacho, onde de disposição para curtir o bari do Pavo Nessão É o máximo É o máximo Máximo O destrote apaga no mata leão É a praça da bandeira O terror do centro Band 461 Mano a mano, vem pra dentro Vim pra Signal Para homenagear O band da Tijuca que você vai chamar E esse band é responsa Só tem neguinho bom É a praça da bandeira sacudindo galera O galerão responsa Muita animação Sacode todo o rio sacudindo a multidão Curtindo o som da ZZ Sem discriminação Do embalo do raça Vamos cantar esse refrão Esquadrão central Bandeira o Tijuca É o banderou, mané Esquadrão central Bandeira o Tijuca O Jardim Rui Unidos com esse povo É o rio do chão que nega A coisa do soledade E os prédios Playboy do mal 461 Joaquim Barão Jubá É a praça da bandeira Demorou para formar Esquadrão Baixada Bandeira o Carapaguá E os vermelho Esquadrão Sul E a galera do Arrasal Macaco Santa Cruz Campo Grande a Abolição Estácio Morrago E o Baguá de São João Vamos lá, Maracanã! Ê, 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 ê Esquadrão central Bandeira o Tijuca Ê, 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 ê Esquadrão central Bandeira o QJB Unidos com esse voz Que é muito choque legal Matoso, soledade E os prédios Playboy do Alô, cê, sei, alô! Por meio a um Bandeira o Barão Jubá É a praça da bandeira Demorou para formar Esquadrão Baixada Bande, Jacarepaguá E os vermelho Esquadrão Sul E a galera do Arrasal Macaco Santa Cruz Campo Grande a Abolição Estácio Morrago E o Guaguá de São João Bandeira o Troca no Alto Vai em noite e põe pro chão Boa tarde, estou te apaga no matalhão É a praça da bandeira O terror do centro Bande, quatro, meia, um Mano, mano, cai pra dentro Aí, essa homenagem é a geração, hein? Porra! No baile do ZZ Nós quebramos alemão 4B é um Bandeirou luta de chão No baile do ZZ Nós quebramos alemão 4B é um Bandeirou luta de chão Oh, 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 oh Bandida luta livre É da praça bandeira Oh, 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 oh Bandida luta livre E é da praça bande Oh, oh, oh Oh, oh, oh